Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é a Home. Estamos de volta aqui no Detroit Become Hulu. Desculpa aí ter ficado aí um ou dois dias, se não me engano, sem, mas... Temos que seguir para o teste do seu controle. Eita, vibrou meu controle aqui, viado. Tá vibrando aqui, ó. O teste foi concluído. Agradeço pela sua cooperação. Nada, gatinha. Então, assim, só explicando. Eu estava muito atareçado, enfim, trabalhando demais e não consegui gravar muitos vídeos. E o que acontece? Detroit tem uma peculiaridade. Naquela fase que eu fiz das fugitivas, tem três opções. E aquelas três opções vão dar, nesse capítulo que a gente vai jogar agora, três versões diferentes do capítulo. Então, tem que jogar, salvar, jogar, salvar. Eu não sei como é que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer? Nessa primeira jogatina, eu vou jogar, mostrando o caminho que a gente escolheu. Que foi começar lá do... Passar a noite dentro do carro no assinamento. Tá vendo? A gente fez aqui fugitivas. Não, é jogatório não. É fugitivas, meu filho. Aqui, ó. Isso. Vou mostrar para vocês aqui, rapidinho. Aqui, tá vendo? O nosso, tá aqui. Tá vendo? A gente ficou no carro abandonado. Certo? E não tem opção, tá vendo? Se eu tivesse, pelo menos, a opção de aqui no meio, a gente poder escolher outro local, beleza. Mas não tem. Então, eu vou ter que... Eu não sei como é que eu vou fazer para montar vários saves, enfim. Talvez eu grave um save em USB e siga desse save para a gente poder fazer. Nesse, em fuga, todas as opções, tá? Eu vou fazer, tá? Eu juro para vocês que eu faço. E eu trago no próximo vídeo. Nesse vídeo eu trago só o que a gente não fez dentro do nosso cap da nossa decisão. Aí tem o mapa ressurreição, galera. Eu não vou fazer, porque assim, a gente já fez quase tudo. O que eu não fiz, eu vou mostrar para vocês. Foi só matar os robôs. Assim, não tem final diferente. Então, como não tem final diferente, galera, eu não vou fazer, tá? E a mesma coisa eu esperando para o Hank. Esse daqui, qual que é a diferença? Esse aqui tem até um final diferente. Mas ele só tem um final diferente se a Kara e a Alice morrem, tá? Quando ela desafia lá o Todd. A gente fez um vídeo aí na casa do Todd, aquela noite tempestuosa, que a gente não fazia nada e as duas morriam, né? Bem creepy, né? E aí, provavelmente vai acontecer alguma coisa. Eu, depois, eu vou tentar fazer isso daí também, tá? Para trazer aqui para vocês. E aí, aqui, eu não sei o que é isso aqui. Eu não faço ideia. Enfim. E aí, tem o em fogo. Então, eu vou fazer em fogo agora. Eu vou tentar fazer diferente. No último que a gente fez, a gente foi descoberto. Esse eu vou tentar fazer para a gente não ser descoberto, beleza? Então, vamos lá carregar esse ponto de salvamento. Podia ter um bagulho aqui, né? Eu não sei, tá, galera? Se eu jogar, se ele ficar salvo aqui, tá? Eu vou testar uma vez. Vamos lá. Colocar não salvar. Esse não, tá vendo? Meu jogo é substituído. Eu não quero substituir meu jogo. Então, vamos lá. Vamos falar. Partiu. Então, dentro desse barato aqui de... Do assinamento? Eu tenho que fugir sem a polícia achar a gente. A gente quase conseguiu na primeira jogatina. Quase. Foi por pouco. Eu fui enganado no primeiro. A única parte difícil do game Realmente vai ser fazer todos os finais Sem jogar, tem que jogar tudo de novo. Esse que é o foda do game. Por isso que eu acho que eu vou ter que ter um monte de save. Eu vou guardar no USB. Eu já decidi aqui. Eu vou salvar no USB o meu save original. E vou guardando alguns saves. Durante as jogatinas. Porque senão... Eu realmente quero fazer. Tentar fazer todos os finais. Tentar fazer isso aqui bem mais rápido, tá galera? Tentar fazer isso aqui bem mais rápido, tá galera? Tá bom. Tentar fazer isso aqui. Tá bom. Tentar fazer isso aqui. Não lembro. O Canadá! O Canadá! Pereto acho que não. O loiro a gente já fez... Ah, só tem pereto branco, né? Vamos ver o branco. Marrom. Ó, esse ficou bem legal, hein? É marrom. Demolveu o meu LED aqui. Outro e roupas não. Vamos ver aqui mesmo. Aqui no carro. Porta aos Androids. Caraca, queimaram o Androids ali, viado. Eu já vi isso antes? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Não, cara. Olha só... Cara. Não, cara. Tá muito louco. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Nossa! Eu posso sair sem pegar essa roupa? A gente vai ver lá o cara A gente vai ver aqui Olha aí Alice Alice Acorda Alice Então não foi um pesadelo Não Não foi um pesadelo Como se sente? Que frio O que vamos fazer agora? Aquele androide que vimos ontem Me deu um endereço Disse que encontraríamos ajuda lá O trem passa do outro lado da estrada A estação não deve ser longe Consegue andar um pouco? Vem Alice Vem Alice Partiu Fica mais bonita assim Parece muito mais humana assim O que é que eu tenho que ir? O que é que eu tenho que ir? Beleza, olha O que é que eu tenho que ir? O que é que eu fui reto? Depois eu atravessei a rua Olha o Conor ali A polícia A polícia está atrás da gente É só isso Pode ir Colocamos guardas pelo bairro Talvez alguém tenha visto alguma coisa Ok, só me avise se acharem algo O que vai fazer com isso? Não faço ideia Não faço ideia Continuamos sem saber para onde foi Continuamos sem saber para onde foi Não tinha nenhum plano E não tinha para onde ir Pode não ter ido muito longe Talvez Para onde ir A polícia Coincê A polícia O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Eu sou eu só Deixador Mas Eu vou estudar Oh. Vamos lá. O que é isso? 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 Acho que a gente conseguiu aí! O que é isso? O que é isso? Tudo bem? O que é isso? 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 que a gente tá fazendo agora mostrar a sequência dos fatos, não sei, vamos ver. Vamos lá, hein. Vai terminar de carregar aí eu vou agradecer muito, né. Vamos lá que a gente vai ser visto agora. Vou ter que verificar aqui. É, já. Na verdade, tem várias opções, né, essa parte aqui, que é a opção de você o Conor perseguir a gente e tem a opção do seguinte, né, o Conor vem e corre atrás dela, o que aconteceria se ele não corresse atrás dela, né. Interessante, hein, você vai fazer essas opções, hein, galera, vamos lá. Então não foi um pesadelo? Não. Não foi um pesadelo. Como se sente? Que frio. O que vamos fazer agora? Aquele androide que vimos ontem me deu um endereço, disse que encontraríamos ajuda lá. O trem passa do outro lado da estrada. A estação não deve ser longe. Consegue andar um pouco? Vem, Alice. Vamos, Alice, embora, minha filha. Fica mais bonita, sim. Parece muito mais humana, sim. É nóis, Alice. Será que dá pra matar elas na rodovia? Eu vou dar uma olhada depois. Eu acho que não dá, porque eu errei um monte de movimento no primeiro gameplay meu e ela não morreu. Colocamos guardas pelo bairro. Talvez alguém tenha visto alguma coisa. Ok, só me avise se acharem algo. O que vai fazer com isso? Não faço ideia. O Conor, tenho certeza que dá pra matar ele. Pegou o primeiro ônibus que passou e ficou lá até o final da linha. A decisão não foi planejada. Foi levada pelo medo. Androide não sei ter medo. Divergente, sim. Eles ficam confusos com suas emoções e são irracionais nas decisões. Continuamos sem saber pra onde foi. Não tinha nenhum plano. E não tinha pra onde ir. Pode não ter ido muito longe. Talvez. Desculpa, Ikawa, mas eu vou fazer você... Você pega! Você pega! Vamos lá, foda-se. Eu vou andando aqui reto aqui, porque... Estou nem aí. Quero ser pego. Caralho, são elas! Ei, pare! Polícia! Vimos elas indo pra estação de trem. Vamos lá com o Conor, rapidinho. Elas estão pra lá! É nóis! Eu vou te pegar, cara. Não atira, preciso dela viva! Caralho, isso é loucura! Nossa, velho! Ah, eu apertei, hein? Já apertei pra cima, sim. Esse que é o foda. Aí, tu vai aonde agora? Não posso deixar escapar. Não vão. Elas nunca vão chegar do outro lado. Eu não posso arriscar isso. Você vai acabar morrendo! Caralho, porra da merda! Ui! Cortei o bote errado. Cortei o bote errado. Eu fui atropelado, é isso? Cortei o bote errado. Ah, eu não me esperava por isso. Ah, muito bom, velho. Muito bom. Ah, eu tenho que jogar de novo, velho. O culo foi rebocado. Nossa, velho. Ok A cara e Alice chegam ao outro lado e o Kono lá, estendido no chão Ah, eu acho que é porque na hora da luta Acho que na hora da luta Eu tava lutando com a Com a Cara, né? Ah, beleza Continuar aqui Menu principal de novo Confirmar Caraca, velho Alice Alice não, a Cara foi Bolada, velho Tacou o Kono na frente do busão Acessando o mapa da história Já tem um outro ponto de salvamento Aqui, né? Vamos lá Tá que tem como o Kono pegar a Cara e Alice? Eu acho que não tem não, viu, cara? Como ele... Se ele pegar Alice Não é cara, não fazia sentido Fazer, não sei, né? Eu vou fazer agora o seguinte Eu vou errar tudo quanto é botão, galera A gente vai andar lá Quero ver se a Cara e Alice morrem Eu acho que não, velho Eu acho que elas não morrem Eu vou dar uma olhada Eu vou pesquisar, galera Aí eu aviso pra vocês no próximo vídeo Mas eu acho que elas não morrem Eu errei bastante, velho Caso não terem morrido Eu vou acertar tudo com o Kono Eu vou acertar tudo com o Kono Eu vou acertar tudo com o Kono Você já viu o Kono morrendo já, né? Então... Acorda, Alice Então não foi um pesadelo Não, foi não, Alice Não Não foi um pesadelo Como se sente? Que frio O que vamos fazer agora? Aquele androide que vimos ontem Me deu um endereço Disse que encontraríamos ajuda lá O trem passa do outro lado da estrada A estação não deve ser longe Consegue andar um pouco? Vem, Alice Fica mais bonita assim Parece muito mais humana assim Bora, Alice A polícia está atrás da gente É só isso Pode ir Colocamos guardas pelo bairro Talvez alguém tenha visto alguma coisa Só me avise se acharem algo O que vai fazer com isso? Não faço ideia Pegou o primeiro ônibus que passou E ficou lá até o final da linha A decisão não foi planejada Foi levada pelo medo Androide não sente medo Divergente sim Eles ficam confusos com suas emoções E são irracionais nas decisões Continuamos sem saber pra onde foi Não tinha nenhum plano E não tinha pra onde ir Pode não ter ido muito longe Talvez Talvez Vamos lá de novo né? Mesmo esquema Vamos ser pegos Caralho, são elas Ei, parem, polícia Vimos elas indo pra estação de trem Essa dublagem não foi boa O cara veio correndo E ele falou super mal Vimos elas indo pra estação de trem Tipo, vimos elas indo pra estação de trem Elas estão pra lá Ah, eu vou apertar nenhum botão galera Eu vou deixar Vamos ver se dá pra matar elas Eu acho que não rola Não atira, preciso dela vivo Vamos lá, vou deixar aqui Soltei o controle Ah, vou ter que apertar pelo menos esse Porque senão não vai Não vou apertar nada Tô apertando porra nenhuma É, não tem como elas morrerem mesmo Tô apertando nada, galera Nossa, velho Cuidado, Carol Não! Puta que pariu, velho Tem como matar elas Caralho Malandro Malandro Tá aí, rapaziada A gente conseguiu fazer Os três finais aqui da minha história Que foi a cara e a Alice chegarem do outro lado Depois foi a cara e a Alice chegarem do outro lado O Conor morrendo E As duas morrendo Caraca Se você errar tudo Elas morrem Caraca Então tá aí, rapaziada Ah, eu falei pra vocês que eu ia testar também O esquema de De fazer Do Conor não fazer nada, né Vamos lá Vou fazer o esquema do Conor não fazer Absolutamente Nada Vou ficar quietinho A hora que ele falar Ah, a gente avistou ela Vou ficar quieto Só aparecer ela fugindo Enfim A Cara e a Alice morreram Como pude fazer isso Poderia tê-la salvado Ai, que legal Lembre-se As vidas destes androides estão nas suas mãos Vocês devem estar se perguntando O porquê que eu tô com uma androide de novo Sendo que eu libertei a androide No final do meu game Porque apareceu uma opção Que a Cyber Life tava me dando um androide grátis Aí eu peguei Engraçado, né Tinha que fuga Vou pegar o ponto de salvamento aqui Vamos lá Show Agora é o esquema, hein Não vou fazer nada com o Conor Caraca, esse capítulo vai ter muita opção Quer dizer, na verdade não, né Na verdade eu acho que de final É isso, né Que vai ter O que vai variar é o meio, né Até onde vai chegar nessa parte aí De elas sendo avistadas ou não, né Dentro da casa Do casarão Ou dentro lá do motel, né Saindo dentro do motel E indo pro casarão Vamos ver Eu nunca reparei se nesse jogo tem como escolher loading Eu vou tentar ver Tem que ter um jeito Vou poder fazer esses finais com mais Um pouco mais de facilidade Porque senão eu tenho que ficar jogando Muitas vezes só pra fazer um final É foda É, e até é um dos motivos, galera Que às vezes você atrasar um pouquinho Tá o lançamento, de repente, de algum vídeo Eu tô lançando Petróleo de segundas, quartas, sextas e domingos Se eu não lançar algum dia É porque de repente tive dificuldade, tá De fazer É, de jogar tudo de novo, tá Se algum capítulo exigir que eu jogue de novo Aí fodeu Por exemplo, nossa opção de game Eu tô como Marcos pacifista Eu vou fazer todas as opções dentro do Marcos pacifista Mas eu quero tentar fazer também Dentro do Marcos o guerrilheiro Che Guevara Marcos Che Guevara Alice Acorda, Alice Então não foi um pesadelo Não Não foi um pesadelo Como se sente? Que frio O que vamos fazer agora? Aquele androide que vimos ontem Me deu um endereço Disse que encontraríamos ajuda lá O trem passa do outro lado da estrada A estação não deve ser longe Consegue andar um pouco? Vem, Alice Fica mais bonita assim Parece muito mais humana assim Falando nisso, rapazes Vocês estão achando aqui Desses vídeos fazendo todos os finais Estão gostando? Se estiver gostando aí Deixa um comentário aí E tal E eu tô curtindo fazer todos os finais A polícia está atrás da gente Toda opções É só isso Pode ir Colocamos guardas pelo bairro Talvez alguém tenha visto alguma coisa Só me avise se acharem algo O que vai fazer com isso? Não faço ideia Pegou o primeiro ônibus que passou E ficou lá até o final da linha A decisão não foi planejada Foi levada pelo medo Androide não sem ter medo Divergente, sim Eles ficam confusos com suas emoções E são irracionais nas decisões Continuamos sem saber pra onde foi Não tinha nenhum plano E não tinha pra onde ir Pode não ter ido muito longe Talvez Ela estava gripada Lembrando que agora Não vamos fazer nada Fica quietinho E é engraçado né galera Tipo o impacto de você ver Uma criança morrendo É muito forte né Deu um negócio A hora que eu vi a A Carol morrendo E a hora que Alice também morrendo Fiquei caralho velho Eu não mexi em nada Galera Acabou 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 agora Caralho Será que não é como eu Capturar Tá tudo bem Alice E a Carol Beleza Tá aí A Carol é Alice Desaparece Outra opção Ah se eu chegar Na hora certa Elas podem fugir Também Beleza Bom Tá aí rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Se você curte o vídeo Não se esqueça De se inscrever Nosso canal Pra mais conteúdo Então vou ficando por aqui Gente Valeu Um beijo Eu vou tentar trazer No próximo vídeo Mais variações Dessa mesma fase Tá galera Tô tentando Valeu gente Beijo Tchau 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 Tchau